Fala, fala, galerinha! Eu sou o Alberto, você é mais um elefante literário e hoje a gente veio responder as perguntas de vocês. Na verdade, a gente vai escolher algumas, porque a gente achou que ia flopar, não flopou, várias pessoas mandaram várias perguntas, inclusive, e a gente vai responder algumas. Lembrando que a gente vai deixar aqui embaixo as perguntas básicas, tipo assim, qual a gente do nome do canal, vocês são o que, essas coisas a gente vai deixar aqui embaixo, porque aí ninguém vai ter dúvida, porque a gente vai falar muito, não sei o que, não sei o que, mas não, enfim. A primeira aqui. A primeira foi de Marcos V. Seabra. Ele nos perguntou, nos vídeos de tag, quem sempre tem mais dificuldade para escolher as respostas? Eu tô aqui, é só o dedinho. Certeza que sou eu. E a gente não vê o pior. Sério, não vê o pior. Eu, tipo, respondo e tal, chego, trago um rumo de livro da minha casa pra cá, tipo, ah, vamos gravar ele? Eita! Vixe, nem respondi. Nem respondi. Além de eu demorar, a respondi, tipo, não respondi, eu demoro a escolher e fico pensando a gente depois. E eu fico aqui deitada esperando o princesso. O príncipe escolher as respostas. Ai, que ódia! Mas é top. Almeida.melo.16 perguntou, se vocês fossem escrever um livro conjunto, que gênero seria? Ai, meu Deus. Essa pergunta é muito difícil, porque... Sério não. Eu acho que ia ter umas... não sei. Eu fiquei pensando que isso poderia ser um romance de formação, porque nós dois gostamos. É, eu falei, não, pensei uma coisa familiar, mas só que no meio ia ter umas coisas, assim, que tu ia colocar, ok? Umas coisas mais estranhas também. Sabe por quê? Porque a gente escreve muito. Assim, a gente enrola bastante quando vai escrever as coisas. É, tipo assim, escrever o trabalho. Vixe, você não vai escrever tudo, 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 tudo. É, exatamente. Então ia dar certo. Eu acho que era um bom tempo. Vamos começar esse ano, sai nosso livro. O quê? E se for ser individual? Se for ser individual, sei, não. Eu não ia escrever. Eu também não, mas se... não, se... é, eu também. Só ia sair se fosse em dúvida, eu acho. Mas enfim. Eu acho que seria a mesma vibe, meu. Seria uma coisa meio pesada, né? Porque, enfim, eu costumo ler mais isso. E são temas que eu gosto. Se vocês pudessem escolher três booktubers pra gravar um vídeo, quais seriam? Nossa, que difícil, hein? Nem sei. A gente já gravou com os booktubers. Pode ser que a gente já gravou, não. Tem que ser novos. É uma regra, então, pra ver a gente tá vendo assim. Novos, novos. Tudo isso enquanto eu penso. Ok? Pronto, as três que me vêm primeiro na cabeça, rápido. Tato Leite, Bruna Miranda e Ara Piccolo. Ah, ficou difícil. Ok, aí ficou difícil. A gente é um canal só, vai ser todo mundo. E ele vai falar, nós três, nós três. Nós dois e alguém, tá? Pronto, top. Vou ler outra pergunta dele, porque ele mandou muitas. Muitas. Qual livro vocês leram em comum e discordaram? E se teve treta? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Tem vídeo sobre isso, a gente vai deixar o link. E não teve treta, gente. Nunca tem treta, mas a gente discordou sim. Ah, não gosta, você não gosta. É o quê? É o quê? Vocês sofreram algum tipo de preconceito com ser do Nordeste? Ele é de Recife, ele falou que em alguns momentos já. Ah, tipo assim, eu acho que preconceito, ai, nordestino, vou embora. É, nesse sentido, não. As pessoas geralmente acham fofinho, acham exótico, eu não sei até que ponto isso é preconceito, porque é meio estranho, né? É, tipo, eu aceito tudo de boa, não é que fofinho, eu digo, ai, obrigado, não sei o quê. É, pô. Hostil. Não. Não. Graças a Deus, não. É, eu que entendo, porque se for ver, é cacete. Pergunta de Luisa Fajardo, 13. Como vocês organizam a estante de vocês? Não organizam. Até eu entender se essa estante, por exemplo, tava nada. Tava maior bagunça. Só jogou aqui. Isso jogado era. Aí, de uns tempos pra cá, se vocês repararam bem, tá meio que dividido por cores, mas meio mal feito. Então, assim, eu peguei os amarelos e botei em um canto, só que não organizei as coisas, mas tanto por cores, na minha opinião. Eu já organizei por cores, mas atualmente eu organizo por, primeiro, são os livros lidos em ordem alfabética de autor, e depois são os livros não lidos em ordem alfabética de autor. Eu sou meio louca mesmo. Já tive várias organizações, mas essa foi a que mais combinou pra mim, porque aí eu já sei direto, então, os livros, tipo, já tem uma noção visual do que eu lido, que eu não li, eu acho que funciona. Uma vez eu fiz, tipo, lidos, não lidos, mas os não lidos eram tantos. É, foi o que eu fiz, eram tantos não lidos que eu achei que ficou, assim, desproporcional. Backnot.philipe perguntou, na verdade, ele mandou uma ruma de pergunta, perguntou aí que nós somos formados, nós somos formados em publicidade. Ah, ele perguntou porque a gente decidiu fazer o canal, e a gente decidiu que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, então aguardem... Pra ficar mais claro... É, que a gente... O quê? Inclusive, a gente também já falou sobre isso aqui, existe um vídeo de apresentação do canal, e existe o primeiro vídeo do canal, eu acho que é o primeiro, um dos primeiros, lá de... Mas não precisa não ver, não. Não precisa, existe, mas não precisa. A gente vai gravar outro, melhor, mais atualizado e tal, que vocês querem saber de tudo. É, mas é assim. Perguntou se a gente tem uma outra renda. Gente, renda... Que renda? Uma outra renda além do YouTube, no caso, não é renda. Não é renda, pra gente ainda não é renda, mas eu trabalho com produção cultural e Norbe... Isso, eu trabalho com educação física, academia e tal. As duas coisas tem muito o que resolver não, mas sim. Passos entre a linha, se perguntou se a gente vai pra mim ou não. A gente vai pra mim ou não? Sim! É o seguinte, falta comprar as passagens só, mas... É, estadia já tem pelo menos garantida. Estadia já tá ok e tal, mas falta só as passagens, mas São Paulo, viu? Vamos ver... Desaguardem. Primeiro final de semana estaremos lá, com certeza. Segundo, a gente ainda tá decidindo, mas o primeiro... É provável que sim, tipo, provável não. É, é uma possibilidade. O Isa Fajardo Prezi, de novo, perguntou quando eu meço. Gente, eu tenho um metro e... Não, mas eu sou assim, tá bom? Eu tenho, acho que é um metro e cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta, por aí. Também, é alto que é, tá alto. É, nove é um pouco mais alto que, assim, um pouco, não um pouco, tá bom? Exato. E o underline de Javan, underline S, underline M, underline R, bem grande esse nome, né? Qual livro fez vocês refletirem sobre os problemas do mundo? Praticamente todos os livros do seu mundo fazem isso. É, eu refleti um pouco sobre algum problema. Assim, problema do mundo, eu acabei de pensar, tipo, não como, ai, fome no mundo. Mas, tipo, por exemplo, A Caça do Céu, foi um livro que me fez pensar sobre a situação lá naqueles países dos Emirados Árabes, sei lá. Acho que nem é dessa região, mas... Eu acho que todo livro faz um pouco dessa reflexão. Uns menos, outros não é uma coisa, ah, o problema do mundo. Mas, todo livro faz uma reflexão, né? Faz uma questão que você pensa, né? Eu acho, tem vários, tem muito. Inclusive, vários pra esse canal maravilhoso. Hum, vamos pensar assim. Nossa, tá nos meus planos, inclusive. Seria nosso sonho, seria nosso sonho muito. Sério, eu amo Portugal, hein, gente? Portugal é o melhor lugar. O que ele disse, inclusive, vai perguntar quando é que tu vem pro Brasil. Porque, né, fica uma coisa difícil viajar. Hudson Carvalho, Hudson, Valencia. Se vocês fossem criar outro canal no YouTube, juntos ou em carreira solo, sobre qual tema seria? Eu faria, se fosse solo, no caso, eu faria de viagem. Porque eu, enfim, não viajar. Ah, mano. Eu não sei sobre o que eu faria, porque eu não faria. Não faria, tô desistindo, não saindo. Pra fazer alguma coisa com relação a, não sei, a área mesmo. Tipo, esclarecimento de dúvidas sobre, tirando dúvidas sobre saúde, educação física. Eu, Rodrigo Alves, chegou pra jogar a polêmica aqui. Quais as vantagens e desvantagens de ser booktuber? Rola panelinha entre os grandes canais? Rola treta nos bastidores desse universo chamado YouTube? Eita, jogou no meu botão. Na ordem das perguntas. Quais as vantagens e desvantagens? Não é um vídeo de desvantagem, não, na minha opinião. Também não. Às vezes dá uns preguiça, assim, de gravar. Porque, como é uma coisa, enfim, toda semana você tem que fazer, tá certo que virou uma rotina depois. Mas essa questão de você ter a ideia pra criar o conteúdo é um pouco difícil. Tem umas épocas que são bem difíceis. E ter material, no caso, enfim, a questão de ter a leitura sempre, porque às vezes não dá aula, mas, enfim, é só... Mas não chega a ser uma desvantagem. Vantagem, né? Conhecer novos livros, conhecer novas pessoas. Vantagem só tem vantagens. Porque a gente conhece muita gente aqui, a gente tem várias... A gente tem contato com várias leituras que a gente nem sabe que existia. É verdade. Na época, enfim. Em relação às tretas, eu lembro que... Teve uma época, porque era muita treta que rolava. Era uma estreta que tinha. Não lembro nem de direto quem e tal, mas uns canais maiores, e acho que a gente nem tem canal nessa época. Enfim, tem uns negócios assim. É, tem umas confusões assim que aconteciam. Mas, tudo tipo elas hoje em dia. Pelo menos até onde chega a gente, né? Não sei. Quando vê tem uma treta, não dá jeito. E se rola panelinha? Não sei. Acho que não rola panelinha. É tipo assim, eu e você somos mais próximos de tais pessoas, e pronto, esses grupos já são mais. É tipo, ai, não vamos nos misturar com não sei quem e tal. É, acho que não. Enfim, não que a gente saiba também, gente, né? Pode ser que tenha. Deixa eu sair. Agora se tiver, me exclui. Eu quero que se tiver, encontrar o mesmo. Primeiroplano.cinema perguntou, eu gostaria de saber um filme que marcou vocês e por quê. Darby não vai lembrar, porque ele dorme em todos os filmes. Eu já tô aqui, respondo sozinha. Mas um filme que me marcou muito... Não, o primeiro que vem na cabeça. Não vem na cabeça. Não, uma coisa... Ah, se não vem. Ah, eu vou dizer um filme recente, que eu amei. Todo mundo acha que é uma mulher Simon, Simon, com amor Simon. Lobby Simon é maravilhoso, hein? É bom mesmo. Bom, a questão da representatividade, mensagem importante que passa, pra uma nova geração que tá enfrentando problemas, e precisa de compreensão e tudo mais, é um filme que marcou, eu acho. Pronto, eu vou ser um pouco repetitivo na minha resposta, mas o filme que me impactou muito, pelo menos na primeira vez que eu vi, a segunda menos, foi a chegada. Tipo assim, mas é mais uma questão de plot twist, interpretação do próprio filme, não foi uma coisa que, tipo, me fez refletir sobre a vida, não sei o que, enfim. Dishavanta me perguntou, qual livro deveria ser a leitura obrigatória do Ensino Médio? A gente também já fez um vídeo sobre isso, mas eu vou deixar aqui nos cards, muito importante. E é isso aí, muitos livros para reflete são importantíssimos. Se vocês pudessem passar um dia com algum famoso, quem seria? Dishimari. Viola Davis. A primeira pessoa que me vê a cabeça. Ou podia ser Shonda. Tudo bem, podia ser Shonda. Você não, cara. Lô Satana. O quê? Eu sou fã. Se vocês recebessem um livro muito ruim, de alguma editora, mais dinheiro para falar sobre ele no canal, vocês falariam? Claramente. Ah, sim. Agora, dinheiro para falar, a gente fala. A gente está aqui para falar. Exatamente. A gente receberia depois para falar. Agora, se vier, ah, a gente paga isso, mas tem que falar bem, aí tipo, hum, vamos lá, né? É. Não é assim que funciona, que barcou, vamos, né? Exatamente. Barcou, 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 manda. É, que se toca o barco. Se fosse receber para falar bem, eu não receberia. Mas, se fosse para falar, eu receberia depois. Eu poderia botar uma questão hipotética de receber muito dinheiro, tipo, não sei quantos mil reais. Milhões. Mas isso não existe no YouTube, então eu não vou nem mais faltar essa. Tô pra frente. É isso, acabou. Então, essas foram as perguntas que vocês nos enviaram. Se vocês quiserem saber de outras coisas, vamos perguntar aqui nos comentários. Pode perguntar também ao longo do tempo, né? Da vida. Lembrando que não vale perguntar o que a gente é, porque está aqui embaixo, a gente não é namorado, nem é irmão. E pronto. E é isso aí. A gente é feliz aqui chegar. A gente tem mais dois dias de VEDA, então se você ainda não assistiu os vídeos antigos, vai na playlist do VEDA que tem aqui no canal e assiste todos os vídeos, faz uma maratona. agora nesse final de semana que dá tempo de ver todos e segunda-feira está terminando isso aqui, porém, ficam todos nos nossos corações. O quê? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ficar ligado nas nossas redes sociais e acompanhar o que a gente está fazendo aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Já estava inscrito... Eu vou... Eu fiquei... Você ganhei, né? Eu fiquei... Não, pera, você ganhei. Eu sei... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.